Ha 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 ha! Aqui é preto e amarelo! Ah, voção plenente! Canta comigo e diz! O sonho virou realidade! Tem festa na aldeia, palança na areia A paz relança sobre o olhar de Guaraci Flecha que incenteia e bota fogo A chave senta à espera de Jacir E a garota do rio No doce balanço, vem tirar o bocad Vem cantar o maracana festeiro Sobre o velho manjureiro Vem cansa, caú e baracá No meio desse auê, auê, auê O curumim passou a visão Espelho d'água se abriu, já se levou Se a maré ajudar, só fez canoa de mar Se a maré ajudar, só fez canoa de mar Foi um banqueimando o rimar do lado de lá Foi um banqueimando o rimar do lado de lá E de repente é a ficha Europa Essa ferida traz a erva pra curar Ao ver o nativo Olhei o subido Sobrei meu castigo E a maré foi do homem a pensar Valeu meu irmão Por chegar de peito aterno E saber fechar com o centro Respeitando o meu cristal Todo mundo Quebra até o chão Samba de ladinho Vem pro batidão De alma leve E pouco quente É carioca É carioca É São Clemente Quando o topo tocar Quebra até o chão Samba de ladinho Vem pro batidão De alma leve E pouco quente É carioca É São Clemente Tem fecha na aldeia Paropa na areia Eu vou A São Clemente Alô meu presidente Alô meu presidente A gente senta A espera de jazim Vem na moranga Garota do rio Num doce balanço Que tiraram o bocão Que tiraram o bocão O Maracana vai ser Sobre o pé O caju Vem dança Vem dança Vem dança Calma em Baracá Aue 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 Alô periquinho O homem A sua visão Espelho da guardia Partiu Partiu Olha o maré Se a maré ajudar São fez canoas Se a maré ajudar São fez canoas Foi topar Foi topar O paque mandou Remar do lado de lá O paque mandou Remar do lado de lá E depende É a vixa euroca Desce a vinheta Faz a reba prata Pra curar Alteiro nativo Valeu E sumido Eu tenho um castigo E na hora Não foi do homem a pensar Valeu meu irmão Eu tenho um irmão Valeu meu irmão Vou chegar de peito aberto E saber fechar com o tempo Respeitando o meu quintal Todo mundo Com o vestido É a classe de censura 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 É o que? São Clemente Quando o tambor tocar Quebra até o chão Vai de ladinho Vem pro batidão De alma leve E corpo quente É carioca É o que? É São Clemente Quando o tambor tocar Quebra até o chão Quebra até o chão Vai de ladinho Vem pro batidão De alma leve E corpo quente É carioca Eu sou o que? É São Clemente Eu sou São Clemente